Olá, boa tarde a todos. É um prazer receber o nosso amigo Paulinho da Força. O Paulinho, nós fomos até Brasília com um simples ofício, eu falo simples ofício, pelo atendimento, uma cidade tão pequena e ele nos atendeu. Uma pessoa, um deputado que trabalha, é um prazer recebê-lo nessa pequena cidade, um humilde cidade, um povo hospitaleiro e seja bem-vindo e venha mais vezes. É a primeira vez na nossa cidade, já teve voto aqui e com certeza vai ter muito mais. Muito obrigado pela visita. Olá, meus amigos de Jeriquara, eu sou o Cailão da Alimentação, estou aqui na presença do meu amigo deputado federal Paulinho 7777 e aqui na presença do nosso prefeito, grande prefeito. Eu tenho uma longa história aqui na cidade, eu sempre vim pra cá jogar bola, enfim. Perde o absurdo. É, já perdi o absurdo. E aí o prefeito, nosso amigo, está nos apoiando, então a gente só tem que agradecer o seu apoio e dizer que esse mesmo trabalho que você faz aqui, desenvolve a cidade, a gente quer fazer também na Assembleia Legislativa. A região precisa e necessita de urgência de uma liderança na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar a cada um dos moradores, agradecer o prefeito Edna, a mulher dama, dizer também a prefeita Dalvinha que está aqui, vereadores, amigos todos aqui, dizer que conte comigo em Brasília. Eu tenho lá alguma relação em Brasília, uma relação bastante positiva, posso continuar abrindo as portas de Brasília, trazer recursos para a cidade para melhorar a vida das pessoas. Essa é uma das minhas funções. A minha função principal é defender os interesses dos trabalhadores e dos aposentados. E eu até brinco que na hora vaga a gente também ajuda os municípios. Então essa ajuda que a gente mandou pra cá, eu sei que é pequena, o município precisa de muito mais que isso. Mas conte comigo lá, eu quero continuar em Brasília defendendo os interesses das pessoas que precisam. Por isso você terá um amigo em Brasília. Por isso eu quero dizer aqui aos moradores e pedir o voto, dia 7 de outubro, votar no Carlão da Alimentação, 77747, e no Paulinho da Força, 7777. Um abraço a todos vocês e vamos juntos, prefeito. Obrigado. Obrigado.